Então, essa discussão tem uma natureza interdisciplinar que vai envolver aspectos da biomedicina, da neurociência, das ciências sociais e, por que não, obviamente, das ciências comportamentais. Nós estamos diante de pacientes que têm determinados comportamentos, têm determinados vieses de comportamentos. E nós vamos inserir uma propedeutica e um tratamento para eles. Então, isso tem que ser levado em consideração como eles vão entender e como eles vão se comportar diante do nosso tratamento. Então, é importante definir o que seria, então, o placebo e nocebo. Pego isso desse artigo brilhantemente escrito pelo Giovanni Fava, que, aliás, é um dos grandes autores de pesquisas relacionadas à psiquiatria positiva, um dos grandes nomes da psiquiatria fora da caixa, que eu gosto muito. Ele descreve, então, o efeito placebo ou nocebo como efeitos benéficos ou adversos que ocorrem em contextos clínicos ou médicos laboratoriais, respectivamente, após a administração de um tratamento inerte ou como parte de tratamentos ativos devido a mecanismos como a expectativa do paciente. E aí, a pesquisa atualmente incorpora o estudo também das respostas placebo e nocebo como resultado em ensaios clínicos, os efeitos placebo e nocebo e seus mecanismos psicológicos e neurobiológicos, e o comportamento humano relacionado à prescrição de placebo e nocebo. A prescrição de tratamentos placebo como parte da assistência médica é um assunto controverso. Estou trazendo isso desde o começo da nossa aula, porque a gente entende que esse uso envolve um certo engano, que a gente está violando a autonomia do paciente de estar consentindo de maneira informada sobre o tratamento. A gente assume que isso é eticamente errado, porque a gente estaria usando um placebo surrupiando a informação do paciente, que é direito dele e que é importante para que ele possa fazer um bom uso dessa informação em favor justamente do tratamento. Há uma preocupação sobre a incompatibilidade desses tratamentos com a medicina baseada em evidência. Se nós justamente comparamos nos nossos artigos científicos determinada molécula versus o efeito placebo, como é que a gente vai propor um tratamento placebo? É dar um nó na nossa cabeça. Os riscos introduzidos por alguns tratamentos placebo, porém, o que parece? Superam os possíveis benefícios de seus tratamentos químicos. Há estudos em que o placebo é melhor do que o remédio. Então, como é que a gente pode dizer que nós estamos praticando uma medicina baseada em evidências em que, em tese, a gente vai se basear em uma medicação que é melhor do que o placebo, mas a gente vai usar placebo também quando ele for melhor. Então, há muitas discussões que têm que ser colocadas em xeque aqui. Por exemplo, o caso dos antibióticos, que a gente muitas vezes passa por infecção viral. Os otorrinos sabem muito bem disso. E a gente mesmo, muitas vezes, recomenda para os nossos pacientes. Um estudo muito interessante. Esse aí não tem esse caráter de enganar. Ele é um estudo que ganhou muito destaque. Na época, em 2010, foi publicado na Ploz One, uma das maiores revistas de impacto científico. Fala de pílulas placebo inertes, ou seja, não tinha um placebo ativo. Era uma pílula de açúcar mesmo, ou de farinha, como você quiser. Presquitas abertamente e sem engano para 80 pacientes com síndrome do intestino irritável com a seguinte recomendação. Pílulas, vim ali, o médico falava isso para o paciente. São pílulas placebo feitas de uma substância inerte, como pílulas de açúcar, que demonstraram em estudos clínicos produzir melhora significativa nos sintomas da síndrome do intestino irritável por meio de processos de autocura, mente e corpo. Ou seja, o paciente não estava sendo enganado. Ele sabia exatamente o que ele ia tomar. E, curiosamente, houve aí uma melhora clinicamente significativa dos sintomas em comparação com aqueles que não receberam esse tratamento. Muito interessante, porque esse estudo justamente desmistificou a ideia de que o placebo precisa ser sempre realizado na ocultação da informação de uma maneira em que o paciente não seja informado. A realidade nos consultórios. Isso também, essa pesquisa para essa aula foi muito interessante, que me revelou algo que eu confesso a vocês que desconhecia. Apesar do conteúdo, das diretrizes, dos códigos éticos no mundo inteiro, a gente tem, sim, o uso dos placebos puros, como, por exemplo, essas pílulas de farinha, e impuros, que aí, então, tem algum componente ativo, que não necessariamente trata a condição pela qual essa medicação é prescrita, mas há algum componente ativo. Por exemplo, antibióticos para infecções virais. Não faz sentido você dar um antibiótico para uma infecção viral. Antibiótico é um antibiótico. Vai matar bactérias, mas não vai matar vírus. Portanto, é um placebo, porque não é a indicação correta se é uma infecção viral. E esse uso é generalizado. 55% dos médicos internistas, médicos clínicos de clínica médica e reumatologistas que relataram usar placebo. No Reino Unido, 77% dos médicos da atenção primária usaram placebo pelo menos uma vez por semana. Na Dinamarca, 86% dos médicos da atenção primária usaram placebo pelo menos uma vez no último ano. É algo muito impressionante. Confesso que eu desconhecia essas altas taxas. E olha que interessante. Quando você pergunta, um estudo foi perguntar como é a atitude dos pacientes em relação a isso. Será que eles concordam? Será que eles acreditam nisso? A maioria acredita que o uso do placebo pelos médicos é aceitável, sob certas circunstâncias. Então, também desmistificando essa questão de que seria uma coisa feita na ilegalidade, de uma maneira antiética e contra a vontade dos pacientes. E a gente precisa entender como é o efeito de uma prescrição farmacológica no nosso tratamento clínico. Os resultados farmacológicos dependem de uma gama de fatores psicossociais diversos. A gente sabe disso. E incluem, sim, os efeitos do prescritor. Então, o médico que está ali e vai prescrever um remédio para o seu paciente, a capacidade dele de explicar esse movimento prescritivo farmacológico é fundamental para que o paciente tenha o efeito que é esperado desse remédio. Por isso que a gente não vai poder ser tão facilmente substituído por um computador, porque essa capacidade empática que qualifica a entrega ou torga da prescrição farmacológica é fundamental. As características da pílula, por incrível que pareça, é maior, menor, é gelatinosa, é em pó, isso também faz diferença. As características do paciente, é um paciente medroso, é um paciente que aceita tudo muito fácil, isso também vai influenciar a resposta, a gente vê isso na nossa prática. E a aliança terapêutica, que é fundamental. Esse processo que é especial nosso, de médicos, especialmente ainda mais na psiquiatria. O quanto a gente tem que cuidar bastante disso diariamente. Essa prescrição médica é muito mais importante a gente entender o como do que o que. A gente às vezes vê grandes estudos comparando moléculas, o doutor Fernando Fernandes estava falando aqui brilhantemente sobre a história dos antidepressivos. E temos várias opções terapêuticas, que bom. E por que um médico tem bom resultado? Recentemente teve um lançamento de uma molécula, não vou dizer aqui, e estávamos discutindo. Você tem bom resultado? Eu tenho. Eu não tenho. Por que? Será que a população de pacientes é tão diversa assim? De maneira que a gente tivesse tantos resultados diferentes? Ou é a maneira como a gente aborda, como a gente insere aquele remédio em cada momento do dia do paciente? Como é a adesão desse paciente? Quando a gente vai ter dados comparando os efeitos da medicação e do prescritor, os efeitos relacionados à atuação do médico foram responsáveis por maior variabilidade nos resultados do que a qualidade da medicação. Então, olhe aí o poder do prescritor. Quem prescreve tem, às vezes, mais poder de influenciar o resultado no tratamento do que a própria qualidade do remédio em si. Os efeitos se somaram, obviamente. Um bom médico e uma boa medicação têm um resultado melhor do que só um bom médico com uma má medicação. O terço, olha que curioso, o terço superior de qualidade de atuação dos psiquiatras, ou seja, o psiquiatra que sabe prescrever bem, que explica bem para o paciente, obteve melhores resultados com placebo do que o terço inferior obteve com a droga ativa. Olha que impressionante isso. Aliás, agradeço ao Masterclass por ter me chamado para falar sobre esse tema, porque eu mesmo desconhecia muitas dessas informações e estudar é muito bom. A gente aprende muito quando a gente vai dar aula também. E aí, algumas hipóteses médicas. Será que elas ajudam a gente na psiquiatria? Acabamos, semana passada, de ter esse grande estudo aqui, que o doutor Fernando Fernandes acabou de comentar também, saiu na Molecular Psychiatry. Será que a teoria serotoninérgica, de fato, é questionável cientificamente na prática? Talvez essa aula ajude um pouco a gente a entender o porquê que os estudos, às vezes, não refletem a nossa prática clínica. O Michel acabou de comentar, olha, o remédio funciona. Talvez não seja o ideal, mas funciona. E como que a gente vai fazer isso ser cada vez melhor? Esse é um evento de qualidade científica que busca justamente isso. Entregar conhecimento para que vocês consigam, ao final desse evento, prescreverem melhor para os pacientes. E não é só a melhor molécula, é o como prescrever. Então, esse estudo é muito interessante e faz a gente pensar. Mas quando a gente vai olhar estudos até anteriores sobre a questão da teoria monominérgica, das atribuições biogênicas, a gente vê que estudantes universitários com histórico de depressão, em estudo para determinar se a depressão é psicológica ou biológica, quando informados aleatoriamente sobre a natureza da depressão, após um teste placebo, de esfregaço de bochecha, eles falharam. Você ter uma explicação que, olha, há um desbalanço químico, você vai corrigir, e olha aqui como esse esfregaço mostra que você está com carência e você tem um desbalanço, então você vai ter benefício com a prescrição de um remédio. Essa explicação, ela não ajuda, pelo menos nesse estudo, não ajudou os pacientes, os estudantes, no caso, que estavam ali sendo estudados, a entenderem melhor e participarem, engajarem melhor no tratamento e tirarem a culpa. Pelo contrário, eles se sentiram mais culpados. Afinal, se eu tenho uma carência química de serotonina, por exemplo, eu sou culpado, a minha genética, eu não tenho o que fazer. Então, isso não ajudou, e a gente faz muito isso no consultório. Eu mesmo confesso a vocês que estudar aqui para essa aula vai talvez pensar em fazer melhorar a minha anamnese, minha conduta, minha forma de fazer aliança terapêutica com o meu paciente. Porque talvez isso faça sentido mesmo. Se eu coloco, olha, você tem um desbalanço, você está culpando o paciente e ele já está tão culpado de si para procurar ajuda, já é difícil. Então, imagina, a nossa palavra tem muito poder quando a gente está diante de um paciente. Também aumentou o pessimismo prognóstico. Então, veja aí, se há um desbalanço químico, eu vou ficar dependente do remédio para o resto da vida. Eu não sou capaz de resolver isso sozinho. Eu vou sempre precisar suplementar. Eu não sou autossuficiente. Autoculpa, pior prognóstico. A relação direta entre a expectativa prognóstica e o prognóstico real também foi bem estabelecida. Quando você, não digo em dúvidas no sentido negativo, mas quando você leva o paciente durante o tratamento a entender que ele é capaz, junto da assistência sua, a ter um bom prognóstico, isso está relacionado ao melhor prognóstico. Veja como é a questão da sugestionabilidade humana. Mas isso pode ser usado para o bem. Isso pode ser uma técnica prescritiva, ética. Por que não? Se vai ajudar nossos pacientes, se melhorar 5% a resposta, já valeu muito a pena. Também, essa questão de explicar das teorias biogênicas, que tem desbalanço, piora as expectativas de regulação do humor. Porque, como eu falei, se eu não sou capaz de regular, se isso é uma questão bioquímica, eu não vou conseguir nunca resolver. Então, eu não vou nem tentar enfrentar isso. A gente fala muito das técnicas de enfrentamento do problema. Ter depressão é algo que é... A gente pode dizer que é químico, sim, mas também precisa do paciente. A gente fala muito de ativação comportamental, né? Pô, sai para dar uma volta, nem que seja uma volta num quarteirão, 5 minutos de uma esteira, é a melhor do que não fazer nada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a gente melhore a auto-eficácia do paciente. e dizer essa questão, olha, é exclusivamente um desbalanço químico, nesse estudo, não chegou a ajudar esse paciente a entender que ele tem auto-eficácia. Sim, com ajuda do remédio, por que não? Mas ele tem, sim, auto-eficácia. Falei da questão da pílula, né? Então, a forma, a cor, por exemplo, um estudo interessante falando sobre a cor vermelha está relacionada às pílulas mais energizantes, a gente vê isso na prática, né? O vermelho como algo estimulante e as azuis são calmantes na maioria dos casos porque a gente tem o Viagra, né? Que também pode ser um outro uso do azul. Mas, naturalmente, a gente vê muito o azul relacionado à calma, né? Comprimidos caros funcionam melhor, a gente sabe disso e é muito questionável, é muito curioso, mas é um fato, os estudos mostram isso. a implicação da substituição por genéricos também fui procurar, a maior parte dos pacientes relata a diminuição da intenção de continuar a medicação quando você sugere para fazer a mudança pelo genérico, veja aí como é algo delicado de se colocar, né? 34% dos pacientes experimentam novos eventos adversos, muitas vezes não relacionados com o que se esperaria só porque você está trocando ele para o genérico. Tudo isso tem que ser levado em consideração no nosso dia a dia, né? Então, temos muito impacto na prática clínica. As evidências empíricas são robustas sobre os efeitos placebo e nocebo. Um banco de dados imparcial de estudos de drogas do FDA americano, incluindo estudos não publicados, olha que interessante, porque aí não tem o viés de publicação, mostra que 75% ou 81% da resposta ao medicamento é devido ao efeito placebo. Gente, é muito curioso isso. e inúmeros estudos mostrando isso, não um só. Tamanho significativo e mensurável para diversas condições, entre elas depressão, dor, doença de Parkinson, fadiga, alergias e deficiências imunológicas. E podem modular substancialmente a eficácia e a tolerabilidade de tratamentos farmacológicos ativos ou outros tratamentos médicos. É um fator que precisa ser levado em consideração. A gente não pode ignorá-lo. E aí olhar também para as variáveis não clínicas dos pacientes que vão sim afetar os resultados da medicação. E aqui eu listo uma série de condições desde neuroticismo, efeito defensivo, estilo defensivo do paciente, o locus de controle, ou seja, aquela capacidade do paciente de entender que ele é capaz de modular aquilo que está perto dele, a autonomia, a sensação de autonomia do paciente e o quanto que você também fomenta esse sentimento de autonomia para o paciente, a sociotropia busca por estar sempre em contato com pessoas, isso também influencia o efeito dos remédios, a desvantagem social, o status socioeconômico desfavorecido é uma questão, a aquiescência, aquela certa submissão ao tratamento, ao médico, o que o médico fala, eu sigo, no início é bom mas depois é ruim, eu vou mostrar isso para vocês, o estilo de apego, seja com o médico, mas seja também no seu entorno, o trauma precoce, as expectativas do tratamento, obviamente, quanto mais a gente fomenta a expectativa, melhor é o tratamento, a preferência do tratamento, isso também tem que ser levado em consideração e eu vou mostrar para vocês, dados muito surpreendentes sobre isso, a ambivalência sobre as medicações, que também vou discutir mais para frente, os ganhos secundários associados à doença, tudo isso faz parte de uma boa prescrição farmacológica e a gente muitas vezes não olha para isso, a motivação autônoma para o tratamento, quanto engajado está de fato o paciente para esse tratamento, a prontidão para mudar, o quanto ele de fato se compromete a mudar um padrão de funcionamento anterior, entre tantos outros, ou seja, é muito complexo o assunto e a gente precisa discutir. A ambivalência gera resistência ao tratamento, as ambivalências sobre os medicamentos geram muitos prejuízos, tanto é que se você for perguntar qual que é o tema mais preocupante quando você vai prescrever um antidepressivo para os pacientes, um estudo que foi olhar para os pacientes e perguntar quais são as suas principais preocupações em relação aos medicamentos. Sempre é efeito colateral ou um prejuízo, uma sequela que não vai melhorar e eu não vou poder me recuperar disso. Então é um assunto que a gente não pode desconhecer. É diretamente correlacionada com a não adesão. Duas vezes pessoas são mais propensas a descontinuar os medicamentos quando eles têm muita ambivalência precocemente e três vezes maior probabilidade de interromper a medicação no contexto dos efeitos colaterais. Então quanto mais você reassegura o paciente, quanto mais você acolhe as expectativas e reduz as ambivalências, melhor vai ser o seu resultado na prática clínica. O estigma percebido está relacionado a baixa adesão. A ambivalência sobre a doença vai estar realmente também relacionada a menor taxa de recuperação sobretudo com pacientes que buscam ganhos secundários. E a prontidão para mudar? Estudos antigos já mediram a prontidão para mudar comparando bens de azepínicos para o transtorno do pânico versus placebo. O maior determinante de um resultado positivo foi a prontidão para mudar. Superando a condição da molécula de fato prescrita. Veja como isso é poderoso. Você saber o quanto está preparado o paciente com o quanto você deixou ele motivado de fato a fazer essa mudança que é necessária para o tratamento dele. Um estudo mais recente mediu a prontidão para mudar no tratamento de depressão em adolescentes e foi igualmente associada a melhores resultados naqueles que receberam TCC ou medicação. Ou seja, não importa qual é a prescrição clínica seja ela farmacológica ou psicoterápica você estar em prontidão para mudar vai estar relacionado a melhores resultados. Então é muito importante a gente avaliar também criticamente quando a gente for ler um estudo não só se ele respondeu melhor ao placebo mas a gente deveria perguntar para o paciente quanto disposto você está para mudar durante a análise a coleta dos dados porque isso pode influenciar a gente está vendo aqui tem estudos que já mostram isso e muitas vezes isso não é feito então algo para a gente pensar também quando a gente for realizar uma pesquisa. E o desempoderamento bom, essa é uma palavra já empoderamento é uma palavra que eu não sei nem se existe formalmente embora importante desempoderamento é uma palavra que eu também não sei peço desculpa se for um neologismo mas a questão de você não empoderar o paciente é nocebogênico é prejudicial para o tratamento então se você olhar as minorias étnicas e raciais as mulheres e as pessoas com nível socioeconômico mais baixo elas vão ser mais propensas a experimentar respostas nocebo então para essa população que é mais frágil é muito mais importante você acolher você empoderá-las para que elas se sintam capazes de tolerar o tratamento e ter uma resposta melhor isso acaba contribuindo para a desigualdade em saúde e também a aquiescência aquela coisa que eu falei para vocês antes aquele paciente que é muito submisso e que aceita tudo olha que curioso inicialmente ele vai ter uma resposta boa tanto quanto a um placebo e depois uma resposta nocebo essa submissão que inicialmente a gente usa a favor muitas vezes de sugestionar o paciente lá na frente a hora que ele talvez melhore um pouco ele fala peraí mas será que é isso tudo será que o meu médico foi honesto será que é isso mesmo que tem que fazer não devia ter confrontado ele e ele pode só ter uma resposta nocebo olha que interessante isso também portanto a aliança psicofarmacológica esse é um termo que eu também não sei se existe mas eu conheci aqui é muito importante prescrever um remédio requer uma aliança um contato com o paciente aliança não é o mesmo do que compliance do que conformidade então aquela pessoa aqui essente não necessariamente ela vai ser uma pessoa que fornece uma aliança ela vai ser o lado muito mais frágil da aliança e isso não é saudável a aliança está diretamente relacionada à resposta ao tratamento isso a gente já sabe a aliança é um fator tão poderoso na farmacoterapia quanto na psicoterapia a gente discute muito a aliança terapêutica quando a gente vai falar de psicoterapia fala que a aliança é a força motriz de uma psicoterapia mas também é a força motriz de um tratamento psicoterapico psicofarmacológico a aliança é um determinante mais forte do resultado do tratamento do que a condição e a qualidade do medicamento então inclusive medicamento ativo versus ativo placebo e os elementos que fazem justamente uma aliança psicofarmacológica eficaz não é muito difícil mas é não é muito usado pensar isso mas é difícil e a gente conseguir realizar isso no nosso dia a dia é um grande desafio mas é estar presente é ter empatia é ter calor humano de fato dá um suporte para o desenvolvimento da autonomia do paciente esteja em acordo e construa metas em acordo com o paciente isso gente eu vejo às vezes o paciente tem muito médico que fala pô eu não gosto do Google porque o paciente já chega aqui já vem questionando já vem descrente trabalha com a descrença usa a ambivalência como algo para gerar conversa gerar acolhimento gerar calor empatia presença e tira disso algo positivo do seu tratamento e não desrespeitar isso ou achar que isso é uma coisa ruim respeito pelas preferências do tratamento e as decisões portanto compartilhadas isso cada vez é um imperativo ético e clínico maior e obviamente a boa comunicação sem isso nós todos não teríamos trabalho porque um bom psiquiatra é aquele que é por excelência por essência um bom profissional da comunicação comunicação no seu setting clínico com o seu paciente então o engajamento humano e acolhedor com afetividade positiva com o tom de voz olha que curioso isso para cada desvio padrão acima da média de afetividade positiva de tom de voz houve um aumento correspondente a 162% na adesão das consultas você ser uma pessoa acolhedora que tem uma voz que acolhe que acalma que empodera que divide que reduz ambivalência que aumenta a assertividade expectativa do paciente me diga um remédio que tem esse poder de resultado que eu vou ficar muito contente de ver o uso da tecnologia por contrário piora reduz significativamente a aliança terapêutica porque insere um intermediário nessa relação resulta em redução significativa na continuidade do tratamento e olha aí sem computador 77% se sentem com menos com menos 77% continuam no tratamento que não envolve computador versus 27% nesse estudo com computador então é algo realmente muito importante que a gente precisa levar em consideração até porque nós estamos caminhando para uma sociedade e uma prática cada vez mais computadorizada a telemedicina é uma grande discussão e vou até falar isso no fechamento dessa palestra explore as preferências do tratamento olha que curioso isso os pacientes que recebem a modalidade de tratamento que eles preferem se saem melhor seja medicamento ou terapia então 45 a 50% dos pacientes que recebem o tratamento correspondente a preferência do paciente vão ter uma resposta maior 45 a 50% aqueles que tem um tratamento que corresponde a preferência deles versus 22,2% de resposta aqueles que o paciente recebe a terapia não preferencial e 7,7% só de resposta daquele que paciente que recebe só a medicação e não a terapia então não sei se eu me fiz claro aqui esse slide às vezes ficou um pouco confuso mas aquele que o tratamento que o paciente concorda e é feito de maneira consensual ele vai ter uma taxa de resposta de 45 a 50% independentemente da escolha do antidepressivo da circunstância essa é uma taxa de resposta padrão 22,2% se o paciente recebe terapia mas queria remédio então ele não concorda com a indicação e aqui o contrário o paciente que recebe medicação e preferir terapia ele vai ter menos ainda resposta então mesmo que você questione muito se a terapia seria melhor conversa com o paciente veja qual é a preferência dele compartilha essa decisão que certamente por incrível que pareça do ponto de vista de placebo do efeito placebo a gente está discutindo tudo isso aqui nesse contexto a tua resposta provavelmente vai ser maior do ponto de vista clínico os pacientes que recebem tratamento preferencial respondem mais rapidamente e não só eles respondem melhor mas respondem mais rapidamente então ele citar a preferência do paciente não é um dispêndio de tempo muito pelo contrário algo fundamental para a consulta os pacientes que recebem um tratamento não preferencial são mais propensos a interromper também o tratamento e a perder as consultas de acompanhamento as minorias raciais e étnicas estatisticamente são mais propensas a preferir aconselhamento e aí é muito curioso também essa informação porque possivelmente eles têm menos informações sobre as opções de tratamento então às vezes nós somos muito mais do que prescritores de remédio psicoeducadores e quando a gente identifica que o nosso paciente tem dificuldades de entender quais são as opções do tratamento oferecer isso é talvez o que eles mais possam se beneficiar para um tratamento de qualidade o padrão de comunicação perpetua a passividade do paciente então se você nessas minorias você comunica com o paciente como se ele realmente fosse uma minoria que ele não tivesse acesso você não dá opções você não divide com ele ele continua cada vez mais passivo com menos chances de questionar menos aderente sai mais rápido do tratamento e não tem o resultado então envolva o seu paciente na tomada de decisão os pacientes envolvidos foram 2,3 vezes mais propensos a continuar o tratamento muito bom isso só ajuda a gente dividir isso com o paciente 7,3 vezes mais provável de continuar se também estiverem de acordo sobre o diagnóstico e esse é um outro ponto que eu também coloco aqui muitas vezes eu vejo pacientes que vêm de outros colegas para mim e falam assim eu pergunto você sabe qual o diagnóstico que você era acompanhado pelos outros psiquiatras a maior parte das vezes o paciente não sabe não sei se não recorda ou se realmente o médico não falava sobre isso gente, vamos ser claros que os pacientes têm direito de saber o diagnóstico mesmo que seja transição de personalidade borderline por que não falar sobre isso por que não colocar isso para justamente essa relação para que a aliança psicofarmacológica aliança terapêutica seja de fato real melhor resultado em 18 meses para os pacientes que foram envolvidos promove o tratamento consistente com as boas práticas obviamente a gente cada vez mais diz isso a informação é do paciente aliás ontem muito interessante a aula do Arthur advogado que falou sobre a LGPD e fala que agora a gente tem que realmente é um cenário muito complexo porque a gestão da informação é tudo do paciente então se é tudo do paciente vamos conversar com ele pelo menos a gente tira um pouco essa coisa burocrática e traz isso para o contexto clínico e usa isso a favor da gente no caso do relacionamento com o paciente para a melhora do paciente então já para finalizando a nossa atividade temos aqui o impacto na prática clínica e de pesquisa sim do placebo e do nocebo com novos desafios para os profissionais da saúde vocês que estão aqui assistindo presencialmente ou em casa temos desafios sim a gente precisa traduzir esses achados uma parte eu trouxe para vocês mas certamente tem muito mais coisa e a gente ainda precisa pesquisar muito mais coisa a gente precisa traduzir e implementar esses resultados dessas pesquisas sobre os efeitos placebo e nocebo na prática clínica a gente precisa incorporar esse uso como parte do tratamento regular isso não é má prática gente isso não é antiético é colocar o elefante rosa na mesa e olhar para ele ele existe a gente precisa usar sistematicamente esses mecanismos subjacentes do tratamento mais objetivo que é a prescrição ali do remédio em si para aumentar as estratégias de tratamento já consagradas já estabelecidas então atenção às expectativas e empatia na comunicação médico-paciente é fundamental acomodar os efeitos das burocracias legais no atendimento então essa questão da LGPD a gente vai ter que resolver isso com o nosso paciente então quanto mais a gente for honesto quanto mais a gente tiver aliança quanto mais a gente for transparente consensual horizontal nessa relação o melhor vai ser a nossa relação com o paciente maior resultado a gente já viu isso antes e desafio isso agora no campo de pesquisa fica aqui uma sugestão para que a gente desenvolva porque não pesquisas nesse assunto produzir conceituações interdisciplinares do que seria o efeito placebo e nocebo estamos vendo aqui hoje no viés do clínico mas por que não no viés da neurociência e de outros campos por que não reavaliar a ética dos placebos nos ensaios clínicos e na prática então hoje a gente tem um padrão muito conceituado sobre a comparação do ativo versus placebo mas a gente não vê essa questão da prontidão para mudança dos pacientes a gente considera que o placebo pode ser algo interessante de ser pesquisado e de maneira ética então a gente precisa reavaliar sim alguns protocolos e iniciar a tradução ética dos achados empíricos para a prática clínica e aí e aí O que é isso?